Fato lamentável, inclusive a vítima se encontra aqui na companhia, ajudando os policiais a confeccionar o Redes. Muito choro, muita tristeza, muita depressão, né, Cabo Prado? Exatamente. O cidadão deixou um trauma muito grande nela, por ter levado ela ao mato, no terreno baldio, deitado, com a faca nas costas da vítima, obrigou ela a deitar e começou a fazer carícias nas suas partes íntimas. Esse tal de Sérgio aí, que é o autor, couro grosso, hein? Parece que já tem algumas denúncias de outras vítimas que ele estava rondando ali naquela área. Exatamente. Tem denúncia que ele já estava ali há algum tempo à espera de uma vítima naquele local. Armado de faca, ameaça contra a vítima. Exatamente. Com faca, ameaça e passou a mão nas partes íntimas da vítima, só não consumou o ato. Sérgio, você estava armado com vaca, chegou na menina ameaçando, tentando estuprar a moça. Como é que foi a situação lá? Eu estava com a faca na meia, eu vi a moça passando mal perto do... Lá tinha um prédio, ela estava lá perto. Eu vi que ela estava passando mal, fui chegar perto dela, os caras veem tudo em cima de mim. Aí me seguraram, me jogaram no chão e viram que eu estava com a faca. Mas a versão que passaram para a gente, Sérgio, você estava tentando estuprar a moça. Não, eu nem fiz nada com ela. Para perguntar para ela, você vê, eu já estava indo embora já, os caras me jogaram no chão, me jogaram, me jogaram, me olhou no meio, eu estava com a faca, falou que eu estava querendo pegar a moça. Eu virei para o lado, ele já me enforcou e estava me arrastando para o mato. Aí eu não conseguia respirar, eu estava até meio que dando um vômito, assim, de falta de ar. Isso. E ele falava assim, você não grita, porque eu vou te enfiar a faca. Aí ele me jogou lá no mato e estava me arrastando até no fundo do terreno. Ele chegou a te mostrar essa faca? Mostrou, ele falou assim, você acha que eu estou brincando? Não estou não, olha aqui a faca. Eu falava, moço, pelo amor de Deus, não faz nada comigo. Aí ele me levou lá para o fundo do terreno badil e falou para mim assim, desabotou a calça. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, e eu chorava muito. Aí eu falei para ele, moço, eu estou passando muito mal. Eu tenho ataque epilético, até menti para ele, para ver se ele me soltava. Aí comecei a fingir que estava tendo um ataque lá, tremei e tal. Aí graças a Deus, veio um rapaz andando assim na nossa direção. Aí na hora que ele viu o moço vindo, ele falou para mim, você nem olha para o lado, que eu vou te enfiar a faca. Aí na hora que o moço passou, eu só fiz gesto para ele assim com a cabeça, né? Você chegou a pronunciar alguma coisa, com os lábios? Só mexi a boca, eu falei, me ajuda, só mexer na boca. Você percebeu? Aham. Aí o rapaz fingiu que estava indo embora. Daí ele chegou a dar um passo assim, voltou e deu um chute na cabeça do vagabundo que estava assim do meu lado e eu já corri. Então quer dizer que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de cena? Não, não, não é a primeira vez não. Essa, pelas duas passagens, mas essa é a terceira vez. Não, não é a primeira vez.